Bom dia, boa noite, boa tarde que assisti esse vídeo. Eu sou Tadeu Maranhão aqui, estou com o meu amigo aqui, o Ninão. Prazer, Tadeu, que você veio aqui na minha casa. Prazer todo meu. Prazer todo meu. 2,37 metros, eu sou um anãozinho na vista do Ninão. Então, pessoal, eu tinha muita vontade de vir aqui na casa do Ninão para tudo chegar ao dia e hoje foi o dia que estou junto do amigão. Pode falar, pode falar alguma coisa. Agradecer pela sua visita. Essa semana toda eu estou mandando mensagem. E eu sempre saindo e querendo me receber e sem tempo. E sem tempo. Passando aqui pra agradecer a sua visita e a porta está sempre aberta. Pra quando quiser vir. Quero mandar um abraço pra meus irmãos lá em Porto Velho, Rondônia. Que estão assistindo o meu primo lá em Manaus. O Rodrigo Maranhão. E pra minha família em Soledade, Paraíba. Que fica a 40 quilômetros daqui. Eu estou em Assumpção. É a terra de Ninão, Assumpção. Entendeu? E desejo a todos que Deus abençoe todo mundo. Olha que eu sou. É, eu sou o anãozinho. Como é que é, Grão? Olha o tamanho aqui. Valeu. Tchau. Tchau.